Estagiário, chegou uma carta para você. Um convite da Avon pra festa de 30 anos da Renew. Que roupa que eu vou usar? Que roupa que eu vou usar? Ô seu básico, eu deixei você ir. Mas é lógico que a pele que confunde até os algoritmos por usar Renew está confirmada. Você sabe que é a partir dos 30 que a pele das jovens senhoras precisa de um cuidado especial. E para comemorar o aniversário de Renew, veio aí a nova fórmula do Renew Reversaliste dia 30+. Agora ela é gel creme. Que é ótimo para a pele masculina, que geralmente é mais oleosa. E olha como é que seca rápido. E você sabia? Na fórmula tem o fitol e o famoso protinol, que só a Avon tem. Pois ela pesquisou 10 anos para desenvolver. E esses dois juntos dobram a produção de ácido hialurônico na nossa pele em 48 horas. Para ela continuar sempre assim. Preenchida, hidratada, macia e esbanjando vitalidade. Se juntos calmo, emmanagem juntos. Aí eu te pergunto, qual o tabu que você quebrou antes dos 30? Britney lançou Criminal. Madonna lançou Like a Prayer. E eu comecei o Projeto Chester, que esse ano além de servir peito, coxa e sobrecoxa, vai servir pele boa. Junto com vinil. E como uma boa patricinha jurídica, eu trilho meu próprio caminho. E aí Obrigado.